De novo! O criador vai pedir pro... Pegar banho? Ó, cê sabe que cê não tá errado, Aguilar? Cê sabe que a ajuda para fazer a pirueta é essa. Os caras vêm e fazem umas loucuras. Mata, mata o cavalo. Depois fica empurrando pra explorar no meio da pirueta. Isso aqui é uma maneira, lá na frente, de ensinar certo. Meia parada, reda de fora, reuni...